Como garantir liberdades fundamentais na internet? O combate à desinformação e ao discurso de ódio online foi o tema debatido nessa mesa do G20 que contou com a participação do ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, que falou que a regulação das redes sociais é fundamental para a democracia. Quem tem um ambiente que ganha dinheiro com isso tem que estabelecer um índice de controle para que não haja violência, porque não há violação de direitos, porque as pessoas não se agridam, certo? Então é preciso que haja responsabilidade, como em qualquer ambiente da vida que a gente está. Então regulação é isso, regulação não é para tolerar liberdade de expressão, não é para impedir que vozes diferentes e ideias diferentes se manifestem, pelo contrário, para garantir que essas vozes se manifestem, que não sejam vítimas de nenhum tipo de agressão ou de algum tipo de cerceamento. O ministro destacou ainda que termos como soberania, liberdade e direito não são compatíveis com o comportamento das poucas empresas de mídia social que não são responsabilizadas por dar espaço a quem propaga desinformação e discursos de ódio. Nem sempre teve rede social. Eu cresci e não existia rede social, na época de adolescente. Então as formas de manifestação da violência do ódio tinham uma outra forma histórica. Hoje nós temos que estar preocupados com essa porque ela está tendo repercussões na vida institucional, na democracia, enfim, e por isso que a gente precisa prestar um pouco mais de atenção em relação a isso. A ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, participou do evento e destacou a importância do conhecimento indígena para frear a crise climática e também comentou sobre o combate às fake news. A gente está produzindo conteúdos, estamos fazendo esse debate também nos territórios, nas assembleias, nos encontros, para que todos os indígenas possam estar falando também em todos os ambientes que estejam presentes e as pessoas poderem entender e aprofundar também o seu conhecimento em relação ao papel dos povos indígenas no combate à crise climática.